Olá, meus amores! Como o nosso livro positivo terminou, a Prô hoje trouxe para vocês um bingo das frutas. Como que será esse bingo, hein, Prô? A Prô vai ensinar para vocês. Eu mandei aí no roteiro de estudos, né, o dado e as cartelas do bingo para vocês. Mas eu já tinha mandado isso também antes, lá quando a Prô enviou o material, a Prô tinha enviado esse bingo das frutas para vocês. Então, como nós vamos fazer? Nós vamos pintar essas frutas primeiramente, tá? Então, cada um vai pintar aí as suas frutinhas. O abacaxi, a laranja, a uva, a banana, o moranguinho e a maçã. Cada um pinta o seu. Aí, vocês vão precisar da ajuda de um adulto para recortar este dado aqui, ó. Tá vendo onde tá pontilhado? Pede para um adulto recortar para você. Depois dessas linhas retas aqui, ó, é só dobrar. Todas as linhas retas têm que ser dobradas. E depois passar cola nessas abinhas. Passando cola nessas abinhas, vocês vão colar o dado e formar o dado igual o da Prô aqui, ó. Então, vendo o dado da Prô? Isso. Então, cada um vai ter um dado aqui igual o da Prô. Ah, então, agora vamos às cartelas. Então, nós temos aqui, ó, quatro cartelas. Em cada folha, a Prô mandou quatro cartelas. Então, vocês vão recortar estas cartelas. Aí, vocês podem fazer, tá? Vocês conseguem recortar aqui, ó. Onde tem o pontilhado, é só recortar. Vocês vão ficar com quatro cartelas, tá? Prô, tem aqui três, ó. E aí, nós vamos jogar. Então, joga o dado. Vocês chamem algumas pessoas para jogar com vocês. Pode ser só você e uma pessoa. Pode ser mais duas pessoas, né? Você e mais duas. E aí, alguém vai jogar o dado. Jogou o dado. Pode ser também cada vez um participante que joga o dado. Jogou o dado, caiu numa fruta. Ah, caiu na banana. Então, nós vamos pintar as bananas. Então, cada um vai pintar na sua cartela. Eu tenho banana. Então, eu vou pintar uma banana aqui. Ah, o outro participante tem uma banana aqui. Esse aqui tinha duas bananas na cartela dele. Então, ele vai pintar duas bananas. Aí, joguei novamente o dado. Ah, caiu no morango. Então, quem tem morango na cartela vai pintar. Esse aqui tinha só um morango. Esse aqui tinha dois morangos na cartela. Então, ele vai pintar dois morangos. Aqui também só tinha um morango. E aí, ganha quem conseguir pintar todas as frutas da cartela primeiro. Mas, Prô, mas aí eu vou perder a cartela. Eu não vou conseguir usar essa cartela novamente. Realmente, não vai. Então, quem quiser reaproveitar a cartela, vai usar as tampinhas. Lembra as tampinhas que a Prô pediu para guardar? Para a gente colecionar? Então, pode usar as tampinhas. Então, vocês vão jogar o dado. Ai, caiu na laranja. Quem tem a laranja, vai colocar a tampinha em cima da laranja. Tá? Aqui, ó. Tinham duas laranjas nessa cartela. Então, ele colocou uma tampinha aqui e outra aqui. Então, utilizando tampinhas, vocês podem reutilizar as cartelas. Gostaram do nosso bingo das frutas? Espero que vocês se divirtam bastante. Tá bom? Beijo! Tchau. 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 Tchau.